Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para mais um vídeo do canal, beleza? Depois de mais uma derrota, depois de um momento péssimo, né? John Texto está no Brasil e tentando fechar algumas negociações, beleza? E hoje, né, ficamos sabendo que o Botafogo atravessou São Paulo, trouxe o Adrielson, e o Botafogo tenta atravessar agora uma contratação que o Santos está tentando fechar. O Botafogo entra na situação e tenta contratar. É o atacante Brian Rodrigues, atacante uruguaio, beleza? Deixa eu ler um pouco sobre ele. Botafogo atravessa Santos e entra em negociação por atacante Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, do Los Angeles FC, né? Pode ser a novidade no Botafogo. O atacante da seleção uruguaia, ele tem negociação com o Santos, mas o Glorioso atravessou e topa pagar mais. Informação é do site UOL, e eu falo para vocês que é verídico, tá? Eu já conversei com algumas pessoas, as pessoas me confirmaram, realmente é verdade. O Botafogo está negociando com esse jogador, né? Nesse momento, o Botafogo tem uma condição financeira muito melhor que o Santos, topa pagar mais pelo empréstimo, tá? A proposta do Santos é de empréstimo com opção de compra pelo jogador, revelado no Penharol, que pode sair do Los Angeles por o clube ter estourado o limite de estrangeiro. O Botafogo também entra na disputa e tem interesse na contratação do atacante de 22 anos, que joga dos dois lados, beleza? Anderson, quem é esse cara? Trouxe um videozinho aqui, beleza? Antes de eu colocar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ok? Vamos ver esse vídeo? Assiste aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto